Só avisando galera que agora todas as nossas lives serão pelo Facebook, raramente vamos fazer live aqui no Youtube, chega na nossa página, coloca ver primeiro, faça parte lá da nossa página, segue nós lá, é uma das melhores páginas de Yu-Gi-Oh! hoje do país, nós vamos fazer lives lá frequentemente, então fiquem ligados que a live vai rolar sempre, beleza? Seja bem vindo a Academia de Duelos Brasileira, bom pessoal, um vídeo um pouco mais informativo aqui, muita gente vem perguntar para mim como que joga Yu-Gi-Oh! Eu não tenho dinheiro, eu não posso comprar as cartas, bom galera, como a nossa ideia é sempre fazer vídeos introdutórios no momento, a gente está ensinando, explicando ainda, tratando aí do conteúdo aí para o nosso público, Hoje eu vim trazer para vocês 5 jogos de Yu-Gi-Oh! totalmente gratuitos, no qual você não vai ter que gastar dinheiro neles, alguns você pode gastar uma coisa ou na outra, certo? Igual por exemplo, nós temos o Yu-Gi-Oh! Duel Links que é um jogo totalmente gratuito, mas tem micro transações, mas aqui eu vim trazer games de TCG, certo? Para vocês entenderem melhor como é que funciona Bom pessoal, então eu vou mostrar aqui para vocês 5 jogos gratuitos, que vocês não vão precisar pagar nada de Yu-Gi-Oh! de excelente qualidade que o tio vai recomendar e comentar sobre cada um deles Lembrando que o tio vai fazer vídeo especial sobre todos os jogos de Yu-Gi-Oh! mais para frente, vai contar sobre cada um e eu vou fazer sobre esses Yu-Gi-Oh! Alguns deles são criados por fãs, mas não se preocupem, são de ótimas qualidades, vocês vão gostar Começamos aqui com Yu-Gi-Oh! The Dawn of New Era Bom, você já tem acesso ao game pelo site The Dawn of New Era, que é Yu-Gi-Oh! .org Yu-Gi-Oh! Pro.org Então assim, ele é um Yu-Gi-Oh! Pro, assim como os outros que você vai ver para frente Mas ele tem um sistema de rank, ele tem um sistema de ranqueada, ele tem batalhas de clã Ele é bem organizadinho esse Yu-Gi-Oh! The Dawn of New Era E tem a versão dele para Android Você pode ver aqui que tem muitas e muitas coisas, você tem aqui um monte de opções O Dawn of New Era ele é bem gostoso, ele tem um interface legal Ele é um jogo assim que dá para você se divertir, existe uma comunidade em si para ele Você pode entrar em grupos no Facebook sobre ele Então assim, é um jogo muito bom, atualizado Um jogo assim que a galera que produz ele sempre está mantendo O jogo é totalmente gratuito, e ainda tem algumas recompensas, algumas coisas do tipo Esse Yu-Gi-Oh! The Dawn of New Era ele é recomendadíssimo, guys Nele você tem acesso as cartas do TCG, as atuais Então assim, excelente qualidade O nosso quarto lugar vai para o Yu-Gi-Oh! Online O Yu-Gi-Oh! Online ele é bem conhecido, viu? Que é o Yu-Gi-Oh! de browser, certo? Para você ter acesso ao game é muito simples Basta você entrar no site do Yu-Gi-Oh! Online Que eu vou deixar aqui embaixo na descrição E o game é de excelente qualidade, viu? Ele tem um suporte interessante É um game que tem seu competitivizinho Tem ali alguns campeonatos E ele é um game que já teve muitos usuários cadastrados A galera jogava muito esse jogo De um tempo para cá ele veio decaindo Mas é um jogo muito atual Que tem algumas coisas legais Ainda há algumas atualizações para se fazer Algumas coisas para ser lançadas Mas é um jogo de graça No qual algumas coisas você pode comprar, certo? Existem cartas na qual você pode conseguir E ele tinha sim o seu Patreon Mas assim, na época que o tio jogava Não era lá tão relevante Pelo que a galera não gastava tanto Não era um Patreon tão obrigatório Mas mesmo assim tinha uma galera Que gostava de ficar comprando as cartas tudo e tal Nosso terceiro lugar então vai ficar aqui com o Dueling Nexus Bom galera, o Dueling Nexus é um excelente jogo de Yu-Gi-Oh! E... bom O Dueling Nexus ele veio para substituir o então instinto Dueling Network que foi um game muito bom Que o tio vai fazer análise, vai trazer vídeos sobre Que foi um game que morreu O Dueling Nexus, jovens Ele era um game muito completo Totalmente de simulação de Yu-Gi-Oh! É um dos poucos games deste tipo de formato Como assim simulação? É um jogo no qual você pode simplesmente fazer mecanicamente Tudo que você vê na carta lida Então você mesmo vai lá e faz Não é automático É um game de simulação E isso é muito interessante, beleza? Isso aqui é uma coisa que te ajuda a aprender a jogar muito bem A galera que joga o Dueling Nexus É uma galera que dá bem menos misclick em outros tipos de Yu-Gi-Oh! A galera que pensa muito mais O Dueling Nexus ele pode transformar o seu joguinho de Yu-Gi-Oh! É literalmente um grande jogo de xadrez sem fim Com muitas estratégias Graças a essa possibilidade Depois que você se acostumar com essa mecânica Que ela é um pouquinho enrolada mesmo Essa mecânica realmente Ela é enrolada Depois que você se acostumar com ela, meu amigo Rapidão, você está o fino do fino Você vai estar jogando aí feopudo Você está jogando aí sem nenhum tipo de problema Vai estar tranquilão É um jogo excelente Que eu recomendo muito E o link do site também vai estar aqui na descrição Certo? É um game muito bom Bom, antes de irmos para o segundo lugar Eu queria dizer que Obrigado Nós já estamos chegando aí na marca dos 1.500 inscritos E dizer para vocês trazerem mais pessoas para o canal Beleza? Certo? Continue trazendo mais inscritos Continue compartilhando o vídeo Dando essa força Manda esse vídeo lá para a galerinha aqui Que é dicas de jogos bons de Yu-Gi-Oh! Para começar Que vocês vão gostar Que vocês vão gostar muito Bom, vamos continuar aqui com o Yu-Gi-Oh! Pro Esse sim eu recomendo demais O Yu-Gi-Oh! Pro Ele é o seguinte Ele é um jogo totalmente leve Ele não pesa mais do que 700Mb Não tem frescura Não tem nada Não tem ban Não tem nada por que tá Ele é um jogo feito só para você jogar o TCG Ele é o melhor jogo para você usar Para você criar um deck na vida real E testá-lo no Yu-Gi-Oh! Pro primeiro Ele é um jogo automático No qual tem todas as cartas atuais Geralmente o Yu-Gi-Oh! Pro Ele atualiza muito rápido Antiguamente tinha um esquema de atualização e tal De pacote de atualização E era programático E depois eles começaram a colocar atualização Automática igual tinha em outro jogo parecido Que era o Dev Pro Que depois o tio vai falar Mas não neste vídeo E... Então o jogo ficou bem atual Ficou bem atualizado Com muitas coisas para se fazer E o jogo ficou muito bacana Né? E... O primeiro lugar vai ficar com o Yu-Gi-Oh! Pro 2 Se o que era bom ficou melhor ainda Dessa vez ele não é a melhor opção Porque ele é um pouco pesadinho E ainda tem alguns bugs Tem alguns problemas de atualização O Yu-Gi-Oh! Pro 2 Você tem um acesso rápido Você pode entrar no site do Yu-Gi-Oh! Pro 2.org Da off new era Mais organizadinho Com rank O jogo ele é perfeito Viu? O jogo ele tem animações Ele tem as... As... As imagens das cartas Entendeu? Que são justamente essas animações Você tem uma mecânica assim Um espaço-tempo no campo Né? O jogo ele tem alguns probleminhas com atualizações rápidas Ele tem alguns probleminhas ali Mas nada que bate e enche a paciência Esse é o melhor jogo para TCG atualmente Para você jogar no seu computador Ele é muito bom O Yu-Gi-Oh! Pro 2 Tem ele já disponível para outras plataformas Se eu não me engano E... Só que é bem mais complicado Eu sei que tem gente que tem que ter uma configuração boa Esse jogo ele exige mais do seu computador Ele tem que ter uma configuração boa Então vai precisar ele ter seus 2GB de RAM Um processador em RAM razoável E mesmo assim o jogo ele dá alguns tipos de problemas Mas ele é o melhor que podemos ter aqui Para você poder jogar o TCG O fino do fino Bom jovens Esse aqui foi 5 formas gratuitas de jogar Yu-Gi-Oh! Para mostrar para vocês que vocês não precisam ficar comprando cartas E nem ficar... É... Se você não tem o Duel Links Ou não quer baixar a versão Steam Você não gosta do sistema igual do Duel Links Que é com campo reduzido Você tem ótimas opções para o Yu-Gi-Oh! TCG É óbvio que a Konami pode ter que fazer alguma coisa melhor Igual era o antigo Yu-Gi-Oh! Del Generator Ou o Yu-Gi-Oh! Online 2, 1 e 3 Que eram antigos jogos muito bons que a Konami fez Então assim... Relaxa Vai ter todas umas melhorias mais para frente A gente acredita que a Konami vai dar uma atenção para o pessoal do TCG Vai fazer alguma coisa melhor Mas é que esses jogos online aí Tiravam muito os ganhos da Konami com as cartas Então acho que a Konami nem quis investir nisso mesmo E ficou por conta dos fãs Os fãs fizeram excelentes games Bom... De todas essas opções Todas elas são gratuitas A maioria você vai ter que entrar em sites Então eu vou deixar o link Lista do site dos singles E deixar uma menção honrosa ao Yu-Gi-Oh! Pro Que o nosso amigo Terry Yuten Fez um vídeo certinho de como baixar Então eu não vou fazer um vídeo que o Terry já fez Dá uma passada lá Manda um salve para o Terry Terry gente é fina demais E fica as dicas Qualquer dúvida que vocês tiverem É só me perguntar Entrem no meu perfil do Facebook lá Me segue lá no Facebook Pergunta para mim E eu vou deixar algumas coisas interessantes aí Para vocês lá no nosso Instagram Agora nós vamos postar decklists E coisas assim No nosso Instagram Então segue lá Beleza? Obrigado por tudo E... Fui! Valeu!